Encerrou nesse momento a sessão aqui no Senado Federal, onde foi colocado em pauta o projeto TLC 28, barra 2017. É um projeto que favorecia muitos taxistas, mas nós conseguimos introduzir três emendas importantes que multiplicou totalmente o risco do projeto e favoreceu bastante os aplicativos de transportes. Foi colocado, tiramos a placa vermelha, o motorista não precisa ser proprietário do carro e a prefeitura é uma mera fiscalizadora. Na verdade, o aplicativo precisa apenas registrar o seu carro no aplicativo, na plataforma e mandar os dados para a prefeitura de fiscalização. Eu estou muito feliz porque o resultado foi altamente favorável para os aplicativos e também para os próprios taxistas. Não é o que reclamar, eu acho que foi bom para todos os dados.